Bom dia! Eu me inscrevi para votar aqui em São Tomé e andei pesquisando como são as eleições aqui porque eu descobri que é diferente do Brasil que aqui se vota em papelzinho Sim, você vota em papel aqui Isso, mas tudo bem E daí eu queria saber se está certo isso que eu andei pesquisando ou não Eles vão mandar os estrangeiros, ou seja, os brasileiros para algum colégio Chegando no colégio, tu vai descobrir qual é a tua sala Vai ir para a tua sala de aula Antes de entrar, tu vai ter que dar o teu DNI Vai ter um pessoal com uma mesinha ali Tu vai dar o teu DNI para eles verem se está tudo certo E eles vão te dar um envelope Daí quando tu entrar dentro dessa sala de aula Com esse envelope, tu vai ter uma mesa cheia como se fosse de vários papéis dos candidatos E daí tu vai escolher o teu papel do candidato que tu quer E vai botar dentro... Dentro do envelope Dentro do envelope E vai colocar dentro da urna E depois... Sai daí da sala, fora tem uma urna Ah, fora? Fora está a urna controlada por o presidente e os fiscais que estão aí Ah, eu pensei que era dentro... Aí você tem que botar o envelope Sem mencionar nada do partido Que você ou de coligação que você ia botar Porque senão se anula Aí eles anotam que é anulado um voto Porque você falou a quem você ia botar Ah, entendi E se você está na sala e não encontrou o papelzinho O papelzinho que é assim, desse tamanho Comprido Não encontrou o papelzinho que você queria botar E você sai fora Para... 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 Para cobrar eles De que não está o papelzinho do partido tal Aí eles anulam teu voto Porque você está falando desse partido Você está fazendo Como uma boca de urna Entendem? Está fazendo como a apologia desse partido Então você tem que sair Se você não encontra O papelzinho que você queria encontrar Você não encontrou Tem que sair E aí faltam papéis E aí eles têm que ir a enxergar Qual é que falta E botar Agregar Entendem? Mas aí tem outra forma de solucionar Você pesquisou outra forma de solucionar Como faria? Para garantizar Seria levando já o papelzinho Da coligação Seria isso? Sim, seria isso Você tem que saber Donde Em que endereço Da cidade Está a sede Está a casa Donde funciona Essa coligação E dois, três dias antes Você poderia Procurar Ou chamar alguém Da coligação Que você conhece Para que ele te leve O papelzinho Para depois utilizar Esse dia Domingo 11 de junho Tá, então basicamente Tu vai Antes de entrar na sala Vai ter uma mesa Eles vão te dar o envelope Tu vai pegar o envelope Vai entrar dentro da sala Vai escolher o papelzinho Com os representantes Que tu quer Vai colocar dentro do envelope Fechar E quando sair Tu vai colocar na urna Que tem ali fora Porque daí o pessoal A polícia Não é a polícia É... Presidente de mesa Isso, o presidente Vai estar vendo Tu colocar ali E te devolve Aí o DNI Recém Ah, e daí depois Devolve o DNI Aí recém Diferente Para isso Você tem que fazer Uma fila De todos os estrangeiros Que estão por votar Nessa mesa Nessa sala Entende? Entendi Tá E depois E você entendeu Que é o que se escolhe Aqui em Santo Amé Para que se vota O 11 de junho É Me conta A ver se entendeu E aí Seria para deputados Deputados estaduales Deputados Constituintes Constituintes Para reformar A lei orgânica Da prefeitura E vereadores E vereadores Mas o mais importante É constituintes Para vocês Os brasileiros E vereadores Claro Porque assim Depois das eleições Podem se juntar A vocês Através de um vereador Através de um constituinte E procurar Que suas demandas Sejam atendidas Demandas de que? Por exemplo Por exemplo O pedágio O pedágio Que seja mais barato A burocracia Do passo da ponte Que seja mais rápida Segurança E possibilidades De melhorar O aluguel Por exemplo Que seja mais barato Mais acorde Mais controlado Para que ninguém Aumente o aluguel Quando quiser E como quiser Você entende O que eu fiz Diz ou não? Sim O que entendeu? A ver Que a gente vai votar Em vocês E vocês E a gente pode pedir Ajuda para vocês Para diminuir O valor de pedágio Para ter mais segurança Sobre os aluguéis Também Coisas assim Que ajudam Os brasileiros Aqui Isso Acho que é isso Então Acho que ficou claro Para a gente brasileira Como se vota Também Foi um prazer Que você me convide Para vir à tua casa A gente que agradece Nós brasileiros Pela explicação Então